Eu não tava nem planejando de jogar COD hoje, mas é... Eu acho que os caras sabem como ganhar dinheiro, né, mano? Na moral, velho. Acabou de sair esse pacote da AK-47 de anime e ela muda de cor e... Para, para, para com isso. Também tem a Barret nesse mesmo pacote de anime também. É como se a AK... É como não, né? A AK é uma garota de anime demônio e a Barret é uma anjinha. Angels e Demons e Active Anime. É isso que tá escrito? É. Tá meio coberto aqui, mas é isso mesmo. Eu achei esse pacote, tipo, muito top, mas ia ser bem melhor se fosse pra Tundra, né? De vez em ser pra Barret, mas eles querem que a gente use a Barret pra sofrer. E também tem esses dois Kalinkards aqui, um da anjinha e outro da demônio e o emblema. Foi o que, se eu uso uma parada dessa, tipo, os caras vão saber que sou eu instantâneo na sala, né? Não que não saibam já. Eu até parei de usar a Codename nas partidas porque não adianta, tá ligado? E por incrível que pareça, uma camuflagem reativa, brilha, troca de cor e é bonita pra cacete. Não tá custando 2.400 quadpoints, não sei porquê. Eu acho que esse daqui é um desconto porque eles fizeram na Barret, entendeu? Ai, ai, deixa a Barret aqui porque ela tem um lugarzinho, ela tem um lugarzinho no meu coração, só que ele tá bem escondido, assim. Não é beleza, vamos comprar o pacote, vai. Agora eu não sei se eu faço vídeo com os dois ou se eu faço um pra cada, sei lá. Deixa eu ver os attachments que vem. Até que vem uns decentes. Eu vou deixar a classe do jeito que ela tá, até que não tá muito ruim, não. Quer dizer, eu podia tirar só esse daqui e colocar um laser nessa daqui e a Barret. Putz, a Barret, se esse pá, vai tá com os bagulho tudo errado, né? Deixa eu ver. Não? Mano, a classe da Barret tá boa. O quê? Eu nunca vi eles fazerem isso. A classe da Barret é a classe que eu uso. Tá, essa daqui é a AK. Não sei porquê o meu gráfico não tá renderizado direito, mas beleza. E essa daqui é a... A Barret. A Barret, ela não é reativa, né? Mas a... Caraca, bonitona, hein? Tá, meu gráfico tá meio estranho, eu não tá com... Não tá... Não sei o que tá acontecendo. A AK, conforme eu for matando os caras, ela vai mudando de cor, tá ligado? Duas e te marcam em seguida, Jaco. Beleza, velho. Ai, só é triste que eles resolveram colocar isso logo pra Barret, mano. Eu tô um tempinho sem jogar Code of War. Eita, lag do cacique. Meu Deus. Eu tô um tempinho sem jogar Code of War, porque... Eu tava gravando um vídeo de Adventure of Warfare e outro vídeo de Warzone também, então... Os dois jogos têm a sensibilidade muito diferente. É tenso que... Caraca, velho. Eu caio numa salinha que é muito tryhard, mano. No último vídeo que eu gravei de... De Code of War, eu literalmente caí contra um player profissional, velho. O maluco... É que, tipo, no vídeo, assim... Meio que não parece que tá tão ruim, tá ligado? Mas... Mano, é horrível, cara. Ela mudou de cor uma vez já, ó. Eu acho que essa é a primeira etapa. Meu Deus do céu, velho. É, abate, não dá tempo de mirar. É louco. Falando em anime, esses dias eu tirei pra assistir alguns animes que eu tava pra assistir já há um tempo. Ó, mudou de cor mais uma vez. Agora tá verdinho. Caraca, muito da hora, né, mano? Eu queria entender o que tá acontecendo com o meu gráfico, mano. Serião, tipo, tá muito estranho. Tá todo... Não sei, mano. Tá estranho. Não sei. Eu tô assistindo aquele Odd Taxi também. E o Nagatoro. Mano, o Nagatoro é um anime que eu achei que eu não ia gostar. Só que... Sei lá, velho. Eu curti. Não sei por que eu curti. Sei lá, o pessoal tava falando muito... Não sei se chega a ser mal, tá ligado? Que é a menina fazendo um bunny com o molequinho, pá. Mas... Ele me despertou umas memórias do tempo de escola, tá ligado? Porque... Nossa, colocar o laser eu acho que foi uma boa ideia. Porque os malditos tão vindo muito louco aqui. Ah, mudou de cor mais uma vez. Caraca, que da hora, velho. Na moral. Não sei se é essa a última fase dela. Seria top se a barragem também fosse reativa. Mas eles nunca soltam um pacote com duas armas reativas no mesmo. Caraca, velho. Aí eu pego uma double kill assim. Parece que os caras são bot, né? É incrível. Mas os malucos tão... Tá erradando pra cacete. Mano do céu, velho. Que que foi isso, cara? Ai, ai. Ela tava dessa cor, já, roxinha? Caraca, fica muito da hora. Por que que meu gráfico tá pixelado assim, desse jeito? Eu não entendo. Caraca, velho. É, agora a sala voltou ao normal. Nunca vi. Eu tô usando a AK um pouco mais porque... Ela é reativa, né? Eu quero desbloquear todas as paradas. Eu acho que já tá na última, não sei. Também porque eu não tô afim de usar a barragem, na moral. O pessoal pede bastante pra mim trazer mais vídeos jogando de arma comum assim, que não seja de sniper, tá ligado? Sei lá. Ah, velho. Aí eu pego a barragem da hitmarker. Caraca, não é isso aí, ó. Mano, o cara tá ouvindo aquelas músicas antigonas do sertão, tá ligado? Brabo demais. Eu acho que eu já falei isso umas 50 vezes, mas não sei o que tá acontecendo com o meu gráfico que não tá renderizando direito. Eu preciso pegar um SSD, velho. O meu HD tá chapado. Eu acho que foi na sexta ou na sétima série, mais ou menos, que, mano, acontecia comigo literalmente a mesma coisa que acontecia com o senpai do Nagatoro. Se tu não assistiu, você não vai estar entendendo nada do que eu tô falando, né? Beleza, releva. Porque, tipo, na escola eu sempre fui bem de boa, assim, bem na minha, tá ligado? Bem no estilão do senpai mesmo, só que eu não era assustado igual ele. Porque eu não sei, tipo, ele já é num nível, assim, exagerado demais, tá ligado? Caraca, o que foi isso, mano? Que susto, velho. Mas, tipo, tinha uma menininha que gostava bastante de mim, ela ficava fazendo essas brincadeiras. Tipo, literalmente o mesmo tipo de brincadeira, cara. Era incrível, assim. E eu acho que esse anime, tipo, meio que desbloqueou umas memórias antigas. Eu achei bem legal. E, na verdade, ele não é tão pesado quanto parece quando você olha de fora, assim. Não sei, tipo, eu pensava que era literalmente bullying, assim, muito pesado, sabe? Que a menina fazia com ele, mas não é assim, tá ligado? Na verdade, é um anime daorinha de se assistir. Tipo, é engraçado que, né, na época da escola, assim, sei lá, a gente ficou junto, o quê? Uns dois anos, por aí. Porque a gente acabou caindo na mesma sala depois. Nossa, minha mira tá uma bosta. Só depois de um bom tempo que eu fui entender que ela tava mexendo comigo, porque eu queria chamar a minha atenção e gostava de mim, tá ligado? Foi uma época legal. Aí eu acho que, tipo, esse anime, ele meio que despertou as memórias, tá ligado? Eu não tava muito preparado pra jogar COD hoje, porque eu gravei um vídeo de Advanced Warfare e tá demorando muito tempo pra... Caraca, velho, não tem uma vez que não derrite marca, né? Eu fiquei três horas jogando Advanced Warfare e, sei lá, eu não sou mais o mesmo. Mas o vídeo ficou legal, eu acho que vocês vão gostar. Antes eu fazia muito isso de jogar vários CODs, até os vídeos... Nossa, português. Alô, alô. É assim que se fala? Oi, oi. Palavras. Nossa, eu não tô vendo nada. Ah, acho que eu sei o que tá de errado nessa parte, mano. Ela tá sem a lanterninha, cara. É isso que eu tava achando estranho. Porque eu não tô conseguindo enxergar os caras, sabe? Ó, tipo, esse cara ali eu ia ter enxergado de boa com a lanterninha. Ah, ele tá com a coronha. Beleza. Ah, mas é só tirar isso daqui e colocar a lanterninha. Não estraga a classe. Aí, falando nisso, eu parei de pegar a kill com a AK, né? Caraca, é muito bonita, velho. Você é louco, mano. Só que devia ser contrário, né? De vez a barra ser anjinha e a AK ser a demônio. Tinha que ser contrário, porque a barra... Meu Deus, hein? Ai, ai. Talvez nessa daqui já... Nossa, porque ela tava ali muito em cima. Eu pensei que ele tava embaixo, mas tá verdinho agora. Top. Caraca, a barra não tá dando hit marker. Que isso? Alguma coisa de certa não está errada. Sei lá, não sei falar... Ah, mano. Eu reparei que eu não sei falar português mais, mano. Mas é isso. Eu acho que eu vou ficar com o vídeo mais curto hoje. Aí, talvez daqui a um dia já tenha o vídeo de Adventure Warfare. Esse daqui vai ficar um pouquinho mais curto. Eu espero que vocês tenham curtido. Tipo... Ficou muito simples estragado esse vídeo, mas... É a vida. Valeu mesmo pelo apoio de vocês, cara. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.